A vida de Tiago Tavares, de apenas 11 anos, jogador do grupo desportivo Samora Correia, tem sido uma correria na última semana. A expulsão do menino na última partida está a ser notícia pelo país inteiro. Isto porque a criança, depois da atitude menos própria durante o jogo da equipa de sub-11 dos Ribatojanos, decidiu escrever uma carta ao árbitro, Ricardo Ramos, a pedir desculpas pela atitude que teve no decorrer do jogo. Um pedir de desculpas fora do normal o clube onde joga Tiago, fez questão de partilhar na conta do Facebook a atitude do pequeno atleta. O Tiago, na semana passada, teve uma atitude menos própria para o árbitro da partida de sub-11 da Associação de Futebol de Santarém AFS em que participou tendo acabado expulso. O Tiago irá ver os colegas do lado de fora amanhã. Um castigo já por si grande. Mas o Tiago achou que deveria fazer mais por isso mesmo. O jovem escreveu uma carta ao árbitro que o expulsou. Assista ao vídeo que mostra o reencontro entre o Tiago e o árbitro no site da Crescer. Transcrição e Legendas por Quintal